Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam. Galera, quem de vocês aí já parou para fazer aquele resumo, entendeu? Mensal ou parar ali no dia? Eu já fiz vídeos falando sobre isso, mas não sobre a taxa mensal e sim sobre a sua taxa do dia. Tudo que você fez e tudo que a Uber arrancou, está ficando assim algo surreal, surreal que a Uber está arrancando. Eu vou pegar aqui um print do parceiro aqui, não vou deixar o nome dele, cortei, CNPJ, nada disso, mas um parceiro do Black. Estou deixando aí para vocês, entendeu? Não vou aqui deixar o nome do cara. Agradecemos por dirigir pela plataforma da Uber, aí que está o nome do parceiro. Vou colocar João. Aí está aqui, repasse de ganhos bruto, 17.284, taxas e despesas na Uber, R$ 4.436,00, entendeu? Valor líquido do parceiro, R$ 12.000,00. É nisso que eu quero chegar, é nisso que eu quero explicar para vocês, que eu falo que a conta de vocês é em cima disso daqui, em cima do seu valor líquido, entendeu? Não é o que você faz no mês, por inteiro, em cima disso daqui. Isso aqui vale para o dia. Você fez R$ 300,00 no dia, mas você soma todos os seus gastos que você tem, te sobrou quanto? R$ 50,00? É esse é o seu ganho, R$ 50,00. Mas você falha o restante. O restante você pagou isso, pagou aquilo, pagou uma conta, pagou isso. Sabe por quê? Porque a Uber está arrancando demais, demais, demais. Estou deixando aí uma corrida desse próprio parceiro que ele mandou para mim aqui. Só pega a corrida boa. Entra nada nessa corrida. Pagamento do usuário, R$ 217,00. Seus ganhos, R$ 130,00. A Uber comeu R$ 80,00. Quase R$ 60,00. R$ 80,00 a Uber comeu na corrida. Você entendeu? Olha o tanto que a Uber está lucrando em cima da gente. Por isso que a gente precisa de algo assim para ontem, entendeu? Uma regulamentação que, lógico, vai ajudar a gente. Porque está tudo na mão dessa regulamentação aí. A gente está à espera de um milagre. Esperando para ver o que vai vir, o que vai vir de bom, de ruim nessa regulamentação. Porque isso daqui é algo surreal. Aí imagina você pegar uma corrida com valor fixo, entendeu? Sem o KM, sem o tempo, sem o valor base, sem nada. Por isso que a gente precisa bater em cima daquele do valor base, do minuto, do KM. Porque olha isso daqui. O parceiro ficou revoltado. Ele me manda vários prints assim, vários. Vários prints que eu coloco aqui para vocês é dele, entendeu? Então assim, fica difícil desse jeito. Aí você pensa, a Uber tira R$ 5.000 de um, R$ 5.000 do outro, R$ 5.000 do outro. Eu falo dos caras que faz Black. Aí eu pego os motoristas que faz X ali, que faz R$ 4, R$ 5.000 no mês, entendeu? A Uber arranca ali quase um barão, vamos dizer, de cada motorista. E aí, você levou o que para casa? É como se você tivesse registrado e tivesse aquele desconto ali, R$ 1.300 o salário, você leva para casa, sei lá, R$ 800. R$ 500 é só de desconto de fundo de garantia, desconto de vale alimentação, desconto não sei do que, disso e daquilo. Quando você for ver, você levou R$ 800 para casa. Aqui é a mesma coisa. É isso que você tem que colocar na cabeça. Você fez R$ 17.000, mas você está levando R$ 12.000 para casa. R$ 1.000. Isso assim, detalhe, desses R$ 17.000, só para entender, R$ 17.000, a Uber comeu R$ 4.000, entendeu? De taxa, quase R$ 5.000 de taxa, te sobrou R$ 12.000. Em cima desses R$ 12.000, tem os seus gastos. Ali é só o que a Uber levou. Em cima desses R$ 12.000 aqui, você tem uma manutenção, você tem o seguro, você tem suas contas de casa, você tem parcela, entendeu? Por exemplo, aqui, R$ 12.000, o cara paga R$ 2.000 de parcela de carro, aí paga mais um e pouco de aluguel de casa. Mas quando for ver, cara, sobrou R$ 3.000 para o cara. Eu falo no Black, está legal, está bacana. Você vai falar assim, pô, está legal, está bacana. Mas isso daqui não é a realidade de todo mundo, entendeu? Não é a realidade de todo mundo. O cara faz Black São Paulo, na região de São Paulo. É um cara macaco velho, já está há bastante tempo no aplicativo, é um cara que desenrola, entendeu? Isso daqui não significa que você vai correr em uma loja agora e tirar um carro para fazer Black. Fazer Black você tem que ter a malícia, você tem que saber jogar, você tem que saber para onde vai, para onde não vai. Não é que nem o X que você... E até o X tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes no X você vai pegar uma corrida para uma região que não tem volta. Muitas vezes você vai cair, o X você vai cair em uma região, entendeu? Que de repente é perigoso, de repente você pode até ser assaltado naquela região. Diferente do Black que ele tem que rodar em áreas nobres. Não que não seja diferente, que não tenha assalto, tem, mas é um pouco menor. Você entendeu? Vocês entenderam? Vocês fazem esse tipo de conta? Deixa aí no comentário, quem de vocês aí do outro lado faz esse tipo de conta? Não, Marcão, eu chego ali no final de semana, olha, no final de semana fica mais difícil. Deve você fazer isso no dia. Faz isso aí, pô, faz um teste aí, não custa. Chega hoje aí, faz suas coisas, chega em casa, olha ali tudo que a Uber arrancou de taxa, anota. Amanhã, anota, depois anota. Chega no domingo, soma tudo e vê quanto ela te levou de taxa e quanto que você ganhou. Aí você vai ter a certeza se você está tendo lucro nos aplicativos ou se está tendo prejuízo. Vocês entenderam? Pega tudo que a Uber arranca de taxa no domingão, soma toda semana, certo? Aí a Uber tirou lá, você fez um barão e seiscentos, tiro da Uber, certo? O que te sobrou ali, você vai falar, puta, um barão e seiscentos, me sobrou mil e cem. Só que desse mil e cem eu gastei aqui quinhentos de gasolina, gastei trezentos aqui, gastei duzentos de manutenção. Vamos ver quanto que eu ganhei? Puta, eu não ganhei nada. Caramba, não precisei mexer no carro, pá, pá, pum, pum. Sei lá, levei oitocentos conto. Para vocês aprenderem a trabalhar em cima do aplicativo. O que eu falo? Aprender a trabalhar em cima do aplicativo. Saber escolher as corridas melhores. Saber, entendeu? Sair para a rua. Você já vai sair para a rua sabendo o que você precisa fazer. Pô, eu preciso disso e disso e disso, entendeu? Não sair parecendo um louco, parecendo um desesperado. Entendeu? Pegando tudo, fazendo tudo, sem fazer conta, sem fazer nada. Vocês entenderam, galera? E aí? Você faz esse tipo de conta ou não faz esse tipo de conta? Faz ou não faz? Deixa igual a música lá. Deixa a vida me levar, entendeu? Vai empurrando e fim de papo. Beleza, galera? Você já parou para somar aí a sua taxa mensal? O desconto na taxa mensal da Uber? Mais um desconto na sua taxa do dia? Mais um desconto na sua taxa semanal? Ah, mas não precisa disso. Lógico que precisa, pô. Isso daqui é a sua empresa. Se você não souber levar a sua empresa, entendeu? Se você não souber administrar a sua empresa, mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Eu não estou falando que os aplicativos é ruim para todo mundo, que todo mundo tem que sair, nada disso. Tem um ou outro, tem uns caras que sabem desenrolar, tem uns caras que moram em uma região boa, tem gente que consegue fazer seu dinheiro, entendeu? Não é nada disso. É que é o seguinte, a realidade para 85% dos motoristas não é a mesma realidade daqueles 15%, você entendeu? E cada dia que passa está afunilando mais, afunilando mais, está ficando mais difícil. Beleza, galera? Fico com Deus, um abraço e até uma próxima. E você aí do outro lado? Faz esse tipo de conta ou deixa a vida me levar, entendeu? Vida leva eu e vamos embora, seja o que Deus quiser. Beleza? Fique com Deus. Você aí que está passando aqui pela primeira vez no canal e chegou aqui até o término desse vídeo, de repente não é inscrito ainda, corra lá e já se inscreva. Você que está assistindo esse vídeo aí e esqueceu de deixar o seu like lá no começo do vídeo, deixe seu like agora para estar nos fortalecendo e para esse vídeo ter um alcance maior. Fique com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui, galera!